O que? O grafo boi. Não, não. Passifica o grafo boi. O Alexandre vai passificar o 24 lá na Cerapeuta. Alguém. Isso. Bem, pessoal, não sei se me sou de preto, porque eu estou mais finaixo. Estou chegando melhor. Bom, bom dia a todos e todas. Meu nome é Adriano, faço parte da Com Causa. Estou aqui com a Miriam Margarine, que é coordenadora da Coordenadoria de Mulher da Prefeitura de Novo do Sul, aqui na Baixada Fluminense, e com a Isabel, que é psicopedagoga, que é ator aqui na Coordenadoria do Ceano. Então, a gente queria só fazer uma breve apresentação da instituição e passar para a nossa conversa de hoje, que a finalidade maior é apresentar aqui um projeto novo, que a Com Causa está fazendo, em parceria com o SESI e com o apoio das empresas BigFest, Valor e Maurer. Nós vamos iniciar uma série de debates para fazer, para promover esse projeto, em que o principal objeto dele é a formação de jovens mulheres como jornalistas comunitárias, mas também como promotoras da rede de apoio à mulher. Promotoras dos direitos da mulher, não só da defesa, porque a defesa, o pessoal que trabalha aqui no centro, sabe bem de como aconteceu. A intenção da gente, com essa ideia da comunicação, é ser cada vez mais promotor, para que essas situações que a gente diminuam. Tendo em vista que a gente tem passado o quadro grave que a gente tem tido nos últimos anos. Bem, eu queria passar aqui para a Miriam, que ela, primeiro, falou um pouquinho sobre hoje, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, Miriam, por favor. Bom dia a todos. É muito bom a gente estar junto nessa parceria com a Com Causa. É uma honra para a gente, num dia tão marcante para nós, mulheres, porque a gente recebe todos no Dia Internacional da Mulher, a gente tem essa coisa de homenagear a mulher. E a gente sabe que é um dia de luta, né? É um dia que muitas mulheres morreram, né? É um marco para a gente, o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente comemora isso realmente de uma forma vigorosa, vamos dizer assim. Não que nós não tenhamos o nosso lado tranquilo, o nosso lado mais luminoso, mas realmente é um dia em que a gente comemora uma vitória, uma luta. E a gente vai lutando cada dia, a gente vai conseguindo alcançar alguns direitos, porque deveres nós sempre tivemos muitos, né? A mulher sempre teve muitos deveres, pouco direito na história, né? Então, a gente está aí marcando a nossa data com muita luta, né? E a coordenadoria de mulheres não deixaria por menos, porque fazemos um trabalho especialmente de violência contra a mulher, que é a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim. Então, é um trabalho de muita dedicação, né? Porque a gente não pode se dedicar mais ou menos, né? A gente tem que se dedicar de corpo e alma. Então, é uma honra estar aqui junto com a Concauça. Bem, teve uma pequena caída ali no banho, mas nada demais. Bom, vamos à frente. Bom, isso que falou bem, às vezes muitas datas já são infantilizadas, até são menos pesadas à sua importância. No dia de luta é colocado, às vezes, como um mero, vamos pintar de lilás, vamos dar uma florzinha e está tudo bem. Mas não se debate o que a gente tem com maior, que são a garantia dos direitos, que foram fruto de luta de tanto tempo. E nos últimos anos a gente vê isso. E a garantia dos direitos, a gente diz que são direitos que eram normatizados. Eu digo a cultura de direitos que a gente atua na instituição, que é o entendimento do direito do outro. A gente está encarando ultimamente a normatização, muito ruim, do machismo. Você tem que ser vergonha de ser machista. Você está sendo um cara que vai normatizado, até sendo, lamentavelmente, até admirado por ter falas machistas, posicionamentos machistas. A gente fala que não está isento disso. Você está sempre se desconstruindo. A gente é muito mal educado quanto homem. Como o moleque também, mas o homem, né? Como a gente tem práticas e pensamentos e posicionamentos machistas, a gente volta e vê que está se policiando, se vigiando, se não, você acaba caindo na normatização dessa cultura. Então, esses marcos, como o Dia da Mulher, a gente acha que esse, entre outros, daí a causa da trabalho, pega essas datas emblemáticas e tenta jogar a luz nesse momento, porque é o que nos pauta, para além de quando acontece, lamentavelmente, situações de violação. E aí, eu queria, assim, a gente também tem o dia 30 de abril, que é o dia nacional. Isso, é o dia nacional, muito importante. É, também tem o dia 30 de abril, então, assim, a gente tem duas marcas, duas datas nesse período, e que são legais a gente estar trabalhando. E aí, é o meio início do ano, né? É o meio para a gente tocar as coisas. Mas, Mery, como é que funciona, como é que é a estrutura da coordenadoria? Como é que funciona? A coordenadoria de Mulheres, que é a coordenadoria de Política para as Mulheres, né? Ela trabalha a política, trabalha a rede de atendimento à mulher vítima de violência. Mas, ela tem um braço, né? Ela tem um braço que é uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente fica composta de assistente social, psicóloga, advogada, psicopedagoga, que é a Bebel, que está aqui comigo. E a gente faz esse acolhimento à mulher vítima de violência. Ela é encaminhada à porta de entrada, que é mais diversa, né? A gente faz esse trabalho de comunicação, de divulgação do nosso trabalho. Então, nós vem através das redes sociais, das palestras que a gente realiza, né? Nós fazemos palestras, e nós temos vários projetos que a gente implementa aqui dentro da coordenadoria de mulheres, que também faz com que essas mulheres cheguem até a gente. Mas a coordenadoria, ela caminha junto com a Luciano, que é a equitécnica. Essa mulher chega aqui, a gente faz toda a política, toda a política pública, de rede com essas mulheres. E a rede no município de Nova Iguaçu, ela funciona muito bem. Ela é excelente. A gente tem trocas muito, muito valorosas aqui no município de Nova Iguaçu. Graças a Deus. Isso auxilia muito o nosso trabalho, né? A gente flui muito melhor quando a gente tem uma rede de atendimento em que a gente liga de noite para a delegada da DEAM, a gente liga para o CRAS, para o hospital. A gente tem uma rede de atendimento. A gente agora estava com alguns problemas com o usuário, que necessitou de um atendimento médico e a gente tinha toda a estrutura. Ela está internada, está sendo atendida, ela foi abrigada, né? Essa mulher, quando ela não tem uma referência familiar a algum lugar que a gente possa encaminhar essa mulher vítima de violência, a gente tem um abrigo do estado sigiloso em que a gente abrigue essa mulher. Então, essa semana, nós tivemos, assim, um trabalho muito grande. Nós trabalhamos juntas, toda a equipe, até 11 horas da noite, desde quarta-feira que a gente vem nessa rotina de trabalho, né, Gabel? para poder a gente conseguir internar essa mulher e a gente ver a melhor condição para ela e para as filhas, porque ela tem três filhas. Eu queria passar para a Isabel aqui, eu já vou passar para a Isabel. Eu faço um pouquinho mais da história da questão da rede de apoio, porque é uma coisa que a gente foi o provocador até para nós criarmos esse projeto de jornalistas voltados para a mulher. e também se tornou, a gente acabou não ter, às vezes, a batida do dia a dia. A gente acabou fazendo uma grande reflexão com aquilo que o Alexandre assiste, eu queria até conversar isso com ele depois, falando de uma maneira muito superficial. A gente percebe hoje que é tão importante quanto você promover redes de apoio que existem, quanto somente atender. Eu achava, pelo certo tempo, eu te falo isso muito, que a taxa de sucesso é que ela tem que ser, somente os casos mais graves. Não, nós atendemos dez pessoas que estão trabalhando. Eu hoje tenho outro entendimento. A gente teve uma série de políticas que foram desmontadas, a gente pode falar com tranquilidade que o nosso nosso Cristo não aconteceu, mas tem vários municípios que foram apequenados na política, nacionalmente foi apequenada, se não foi pelo recurso, foi o entendimento da importância da política. Então, hoje, você estabeleceu, você identificar o que você tem de equipamento, principalmente para o público, porque nem todos os órgãos têm a estrutura necessária para o atendimento ou para o atendimento ou para o atendimento ideal. A instituição, por causa, ela é a mediadora, ela não atende na área de segurança, na área de saúde, até pode apoiar na parte psicológica e resistência, mas não é uma atribuição do nosso poder público que tem esse papel. Não, às vezes, por lá uma violação à situação de violência, a gente precisa da presença da Polícia Militar e a gente queria louvar muito o projeto que tem vai fazer dois anos agora, na agosto desse ano, que é o Guadalupe da Vida, Patrulha de Maria da Penha, um torcer que a gente pretende caminhar para os órgãos de Estado, a ampliação que a gente considera assim, a fila de Gézio e a fila de Gézio e o Batalhão, em outro ano. A fila de Gézio e o Batalhão a gente só tem uma viatura da Patrulha de Maria da Penha para três municípios. Aí eu estava começando no ponto lá do Ciena Baixada com os colegas da Polícia que a gente disse não, filha de Gézio é um para três, tem que ter mais. E aí eu fui falar para o senhor do 24, que é lá de Queimados, 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 Itaguaí, Paracambi, falei, gente, que tem que ir Paracambi, ser autérgica e tal. Então o caminhamento que a gente vai fazer, que eu acho que é o papel do movimento social, é assim, poxa, não tem condições de mais viaturas de mais viagens para ir, porque o simples posicionamento daquela viatura é um trabalho com a viatura, mas diz que ela passou de um monte de gente baixando a cabeça. Quer dizer, é a função da polícia, no caso, é o excessivo de ser polícia militar e você não está, peraí, tem uma coisa que se eu fizer besteira. Então assim, essas políticas todas, você sabe jogar luz a ela e reestabelecer essa rede. Aí fala um pouquinho do Ciena, como é que o Ciena ele funciona, como é que é dentro da estrutura do município de estado. Então, quando a gente está naquela dessa garantia de direitos, você traz a questão da Maria da Penha, ela falou da questão do abrigo, a gente só tem isso a nossa, hoje, a dispor essa mulher porque a gente ganha a Maria da Penha. Tudo é garantido, a gente consegue, o próprio Ciena ele existe a partir do estabelecimento da lei Maria da Penha. A gente está aqui fazendo esse trabalho de direitos com essa mulher de política de garantir o direito que essa mulher tem. Por quê? Porque no Marê ele que vai dizer, eu acho muito legal contar um pouco a história da Maria da Penha, vocês é professora da educação e a gente quer sempre quando eu estou realizando a Maria da Penha na década de 80, ela sofre violência, duas tentativas feminicídio do próprio marido. A primeira é com um tiro, ela é um tiro nas costas, ele diz que está lutando contra bandidos, e aí ela vai no chutar, fica para a clésica, quando ela volta para casa ele tenta mais uma vez dentro do calo, uma segunda catástica de feminicídio, ela consegue sair da casa com as filhas e aí 19 anos depois nada muito grave acontece com ele, com o agressor. Então ela é encaminhada e ela entra com relação contra o Brasil na corte internacional e com penalidade do nosso país a gente tem que obrigar a estabelecer, a criar uma lei que já estava alheia daquele trâmite, aquela coisa que vai no baile, congresso e tal, para garantir direitos dessa mulher. Então quando a gente tem um agrigo hoje sigiloso, em cima de uma ideia, toda uma rede de atendimento dessa mulher, uma coisa que a gente tem a delegacia com profissionais especializados para atender essa mulher, é porque teve uma Maria da Penha que foi lá e perguntou, sabe, garantiu esses direitos porque hoje pela manhã eu sou mãe de duas meninas e hoje pela manhã eu falei para a minha filha de seis anos assim, hoje é o dia da mulher. Aí ela falou assim, é mãe, como tu tá? Mas para que que serve? Aí eu fui contando para ela algumas coisas que menina não podia fazer e menino podia. Aí eu falei da escola, eu falei assim, as meninas não pudiam para a escola. Ela falou assim, mãe, mas ninguém pode por causa do coronavírus. Aí eu falei, não filha, não é por causa do coronavírus. E aí você traz isso para uma criança de seis anos, você mostra a importância que tem hoje. Eu pude estudar, você tá podendo estudar, isso não vem assim, né, do nada, né? Isso aí, isso aí, teve muita gente que lutou para a gente estar aqui hoje podendo falar, né? Então eu falo um pouquinho de senão, senão a gente vai lá. Só para dar um detalhezinho, né, a lei, Mariana Peck, que vai atravessar em agosto, né, a gente desbarou uma das primeiras situações da com causa nessa nova estrutura que a gente pensou em 2007, depois da pedida uma violação de gênero. A lei, não veio de gênero, e a lei só tinha um ano. E a gente desbarou com a situação de ir na distrital da delegacia, e o cara, desde quem? Um ano já. Mas aí existiam até anos antes, essas de anos são anteriores, né, anteriores à própria lei. Mas uma doutora Tereza Peza mesmo que falou com a gente, uma grande amiga nossa, né, Adriana, as mulheres chegavam aqui pingando sangue com o agressor do lado e tal assim, fala aí o que aconteceu de base que tem que dar para poder botar a bateria. E era isso, porque era o menor teor ofensivo, era a lei contra a missão de pedais. Era a lei, no ano de 99, e aí, a pessoa se tornava recorrente. Se hoje nós temos ainda a dificuldade, um tempo atrás isso era maior. Era muito mais grave. E aí se fala do centro que é exatamente essa rede aí das DEANs, os NUANs, para quem não sabe, as delegacias, as cidades que não tem DEAN, vocês têm nas distritais, pelo menos algumas têm, os NUANs, os núcleos, o núcleo de atendimento da mulher, de atendimento da mulher, que serão setores profissionais com capacitação para atendimento específico desse quadro. Isso é uma outra coisa que a gente gostaria muito que o Estado assumisse a aplicação dessa turística. a gente tem albana que o cara pode ficar falando aí que eu vou ficar falando da rede. Então, aqui no Ceano, no Acuasur, a mulher que vem para cá, que a gente tem até nós, ela pode vir de casa por algum lugar ou por algum lugar ou ouvir alguma palestra nossa, conhecer o nosso trabalho. As redes sociais estão trazendo muita mulher para cá, porque a gente tem um trabalho muito forte de rede, principalmente a Isabel, a nossa assistente social. ela tem colocado muito material bacana na rede que faz com que a mulher em muitas situações se perceba numa relação abusiva que ela nem tinha se dado conta. Então, a porta de entrada aqui ela é a mais grande, desde a delegacia até a mulher que viu nosso cartaz, pegou nosso telefone e veio até nós. E aí, chegando aqui, é realizar um trabalho integral para essa mulher. cada mulher que chega é uma história nova, é um caminho novo, a gente nunca sabe como que a gente tiver, não tem um protocolo fechado de atendimento. É de prática que essa usuária primeiramente seja pedida pela assistente social, mas hoje, por exemplo, a gente tem uma sendo atendida pela primeira vez por uma psicóloga, então, é o que é de prática, mas não é exclusivo, né? Então, a gente faz um primeiro atendimento para entender as demandas dessa mulher e aí, fazer encaminhamentos internos e externos, né? Os internos, nós temos uma advogada que faz assessoria jurídica, que é a Erika, que está em casa, está nos acompanhando, que, ao vivo, bota um monte de comentário. Temos as assistentes sociais, que é a Isabela e a Roberta. Aí, a maioria das mulheres são encaminhadas para psicóloga, né? Hoje, a gente tem psicóloga Mara, Ana Cláudia, e eles... É isso, né? É isso. Fala eu. E se a mulher tem alguma demanda dos filhos, né? Que tenham dificuldade de aprendizagem, tem alguma questão na escola. Muitas crianças, com uma situação de violência, elas começam a ter problema de concentração, de atenção na escola, aí tem uma queda do rendimento. É o acompanhamento que eu faço, que é psiqui-pedagógico. Normalmente, eu atendo crianças que têm pequenas questões mesmo de aprendizagem, aprendizagem, né? Mas também tem o perfil de crianças que já tinham transtorno e com a situação de violência, a situação... A situação de violência faz com que a criança tenha um quadro muito mais agravado, né? Eu atendi um caso de um menino que tinha transtorno de gestos de atenção e imperatividade, fazia acompanhamento com neuro. E aí, ele assistiu duas horas de violência da mãe, violência sexual, do próprio pai. Então, o quadro do menino piorou assim, horrores depois, então a gente teve que entrar ali naquele trabalho. E fora a rede externa, né? Que a gente tem um suporte muito grande, a gente diz que a única exigência para ser atendida que por nós hoje é ser moradora de Nova Iguaçu. Porque a nossa rede toda é Nova Iguaçu, então a gente vai para a Secretaria de Educação, Saúde, Emprego, né? Delegacia, tudo é. É bem Nova Iguaçu mesmo, então a gente não consegue atender fora da cidade. É... Isso. Nós temos também uma parceria. A Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Assistência Social, a secretaria que nós somos vinculados, ela tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, né? E a gente, então, tem a Escola de Homens. A Escola de Homens, olha, é maravilhosa, né? É... É aquele projeto de responsabilização de as pessoas e de salas e de salas e de salas. É uma medida, né? Como medida, o juiz, então, determina que ele tem que fazer... São oito encontros, né? Oito encontros com psicóloga e ele, então, entende como tratar melhor uma escola para aprender como tratar a mulher, né? Então, é bem legal. Funciona muito essa Escola de Homens que é feita através dessa parceria. A Secretaria de Assistência Social, através da nossa secretária, Elayne Medeiros, que nos dá total apoio para fazer o trabalho de excelência que a gente faz. E o Tribunal de Justiça através do doutor Otávio... Otávio... França? Não, Otávio... Além do atendimento individualizado, essas mulheres aqui a gente também faz atendimentos em grupo, né? No período normal, agora a gente está aí com essa questão toda da pandemia, a gente está com algumas restrições, mas a gente faz um grupo de reflexão quinzenalmente, onde a gente, com a equipe técnica, vem, a gente traz temas que são relevantes para essa mulher, porque são mulheres muito sozinhas. A gente aqui na coordenadora também tem um grupo de mulheres que tiveram câncer de mama, que estão com tratamento com câncer de mama, a gente tem uma roda de conversa, mas a gente vê assim, as mulheres de câncer que têm câncer de mama, que passaram pela doença, elas têm uma rede de câncer de mama, as mulheres de câncer de violência não, elas são sozinhas. A gente recebe visuais aqui que a gente fala assim, mas você tem uma prima? Não, não tem. Você tem um parente que mora em outro lugar? Não, não tem. Não tem ninguém, não tem com quem contar. Tem uma irmã da igreja que talvez eu possa falar com ela. Por quê? Essas mulheres vivem no isolamento social que a gente está falando tanto desde o março do ano passado, essas mulheres vivem essa imposição do isolamento social. Eles começam e o pai era muito sutil, tenta afastá-la da família, afastá-la das amigas, a sua mãe empresta. Toda vez que a gente vai na casa da sua mãe dia de domingo, a discussão é confusão. Então, ele vai minando essa rede, essa mulher, essa rede pessoal, essa rede de apoio pessoal. E muitas estão sozinhas. Quando elas chegam num grupo, que elas conhecem outra mulher que passou por uma situação parecida ou que superou a situação, a gente também faz muito isso, às vezes a gente traz as outras mulheres que já não estão mais em atendimento conosco, mas que passaram pela violência e aí vão mostrar que conseguiam reescrever sua história, se refuseram e tal. Elas ficam, nossa, não é possível, existe um caminho. Então, é um grupo muito importante que fortalece muito essas mulheres. E elas ficam aqui até quando? Quando o nosso objetivo é fazer com que elas vão com o ciclo da violência, porque a violência doméstica, ela é cíclica, é um ciclo que existe. Porque não é uma violência que a mulher sofre de um cara que ela conheceu e que ela estava na rua andando e agrediu. Não. É um cara que ela trouxe expectativa, que ela fez planos, que ela muitas vezes teve filhos, então tem sempre aquela esperança de que ele não vai fazer mais, que ele vai melhorar. Então, ela permanece nesse ciclo, que é o ciclo da violência. O nosso objetivo é que ela rompe esse ciclo e ela reconstrua sua história. Não, não tem um jeito. Não, não tem um jeito. Não tem um jeito. Não tem um jeito. A gente coloca a sua palavra. se essa mulher vai voltar para o meio de uma pessoa, se ela vai viver sozinha, se ela vai... Não, não importa, não. Só importa que ela não viva mais em violência. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. E aí, a gente dá alta para essa mulher. A gente sempre põe e diz, olha, até aqui a gente pôde te ajudar, mas agora é você que vai tocar sua vida. É um sofrimento para todo mundo quando a gente tem que dar para elas e para a gente, porque é um vínculo forte, mas é necessário também a gente mostra o quanto que é bom elas montarem mais essa dependência nossa. Isabel, eu creio que você chamou uma traçada para as formas de violência, porque muitas vezes as pessoas só qualificam quando é violência física ou sexual. Várias dessas mulheres, vários casos que nós conhecemos sobre violência simbólica gigantesca, o famoso com essa roupa você não sai ou eu não tinha de fazer isso, há pouco tempo eu vi um trecho de um filme e eu achei, não vi um trecho de um filme, eu vi uma análise do filme, jogosa do filme, em que o cara, ela resolveram acasos familiares e o cara foi atrás e acharam que ele era muito romântico, não era romântico, ele proibiu que ela era acasos familiares como ela foi e foi atrás de uma maneira, sabe, eu acho que tem que ser, então desconstruir também essa prática, essas violências simbólicas que legitimam as violências mais graves, a gente tem mesmo coisas da violência letal, quando diz que um território não tem, tem algum problema de violência e o próprio machacínio, então eu acho que é o papel também dos mecanismos de promoção e defesa da mulher, a gente tem um tempo para cá, uns 10 anos para cá, a gente refatizou muito isso, até ajudou a construir uma política nacional na época em que tirava o foco somente da defesa, a promoção é extremamente imundante e nesse momento complicado, delicado, você não acha que está de desconstrução de tantas coisas, você promover o outro, você enfatizar o bem-lhe e viabilizar às vezes é, vamos tentar detalhar de ficar atendimento, teve uma pessoa que precisou encontrar na frente da delegacia e se levar até a porta do equipamento porque ela não tinha estima, não tinha mas não teve grande atendimento, teve que se pegar a pessoa e acompanhar até o outro equipamento, teve uma vontade de referência até o equipamento, então às vezes isso, por mais que pareça ser simplório, é de extrema importância e o rompimento desses ciclos de violência só vem através desse processo de educação continuada para a gente, uma educação informal, mas uma educação continuada, a instituição pedagoga tem mais de espelhar do que eu para falar, mas também faz assim, olha só, tem todos esses equipamentos aqui, só para o judiciário da vara do judiciário especial de violência para a mulher estava na inauguração dele em 2007, se não me engano, 2007 a 2008 e foi o primeiro fora da capital naquele ano tinha um da doutora Teriana se não me engano lá no centro do Rio e depois teve na zona oeste e o primeiro fora da capital foi aqui e o Ares que também estava em Caxias se não me engano e também dentro do próprio judiciário você tem outros equipamentos como seja o Vita o próprio núcleo de defesa dos direitos da mulher o NUDEM isso tudo estou falando aqui a gente fez um projeto da Comcausa que é a rede de apoio à mulher e publicamos um site que a gente queria divulgar aqui que é comcausa.net barra meio de mulher baixada é claro a gente enfatiza mais equipamentos daqui mas tem equipamentos fora daqui e esse esse portal da gente a ideia é tentar concentrar todos os equipamentos todas as informações dos equipamentos é para facilitar mesmo lá um tipo de ajuda entendeu porque a gente quem está na ponta tem o seu dia a dia talvez não consegue fazer essa esse mapeamento acompanhar e ficar atualizando porque o rosto mesmo muda muda o contato muda as pessoas mudam o poder público assim então a gente queria enfatizar esse projeto e falar rapidamente do programa de desconsideração de homens agressores que eu acho as coisas mais acertadas dentro do que foi gerada a partir da lei Mariana Penha porque mesmo com a lei Mariana Penha a gente esbarrava até um dia sobre todas as funções hoje você não tem como retirar mais o processo como era um tempo atrás retirar a queixa e ir lá na delegacia não tem mais como fazer isso mas ele continuava sendo um homem pessoa ele diz que ela cumpria aquela relação aquela relação abusiva agressora mas ele ia ser agressor com pouca pessoa e não deixava de ser agressor então a desconstrução a responsabilização desses homens agressores eu acho assim que é o todo diferencial agora a gente sabe que isso é lento é gradual mas é uma lei educativa ela não é uma lei cognitiva a importância e a grandeza da lei Mariana Penha que seja a terceira melhor lei do mundo é porque ela é educativa ela quer levar então a escola de homens por exemplo eu acho que tem tudo a ver realmente é uma questão de você saber como lidar porque a gente estava falando você estava falando sobre a questão só para a gente fechar o que você estava falando sobre a questão da violência física a violência física ela é notória entrou uma mulher aqui agredida você vai ver de cara que ela está agredida ela está ensanguentada mas a patrimonial você não vê agora o pior de todas as violências que é o nosso maior índice aqui é a violência histológica é essa a violência porque a gente sempre compara quando a gente tem um grupo de mulheres que tem câncer de mamas muitas delas não são evíveis porque nós perdemos muitas mulheres no nosso convívio de grupo mas elas não sentem a tristeza não tem o isolamento que é o que a Bebel falou do isolamento social que é imposto a essas mulheres vítimas de violência através de seus agressores ela não tem tudo isso como a mulher vítima de violência psicológica realmente a violência psicológica ela é extremamente danosa ela é continuada tem um ciclo da violência que a gente vocês trabalham também que aquela que você tem agressão aí tem a reconciliação é um ciclo que a gente acompanha acompanha tantos casos e quando ela entra com um equipamento que ela não é julgada como ela entra com um equipamento que a gente ouve mas não existe mais existe aquela mulher e aquela mulher vai ser tratada de forma integral dentro da coordenadoria junto com o seu ângulo mas esses preconceitos eles voltam a ser estão voltando a ser fortalecidos com a história apanhou o que mereceu o jovem não desaparece algo de bom estava fazendo então assim a gente novamente desconstruir esses entendimentos se tornou um papel grande que está aí e queria pegar um pouco o gancho da gente do nosso projeto de comunicação que é o jovens jornalistas pelo direito da mulher em que a gente está lançando está apresentando aqui o oficialmente hoje a gente espera que espera não nós vamos abrir a partir de hoje amanhã as inscrições vamos fechar os núcleos então está aqui também novamente para a gente fazer aqui fazer o nosso núcleo aqui vai ser sempre presencial clica no grupo aqui no grupo pela internet e se trata o seguinte a gente tem na verdade jornalismo é uma maneira de atrair as meninas a gente tem o foco na colégio mais jovens na nave e para as pessoas com mais idade também participem mas trazer para uma capacitação de pontos jornalistas passar o pequeno de jornalismo comunitário uso de ferramentos notação de texto coisa que a gente começou a começar a alterar são quatro três encontros com foco nisso o uso de equipamentos que a gente tem hoje acesso a gente está aqui transmitindo no celular uma luminária própria para isso hoje você tem muito mais acesso a todos esses conteúdos que você tinha que ir para trás para divulgar os conteúdos falta em português por exemplo mas como usar esses canais de comunicação usar eles de maneira introducente então o perfil de jornalismo que a gente vai atuar vai passar com essas meninas é exatamente esse e como a gente tem o portal o portal notícia o portal c3.net a gente tem o próprio instrumento que possa dar razão para esse conhecimento dessa produção então o primeiro ciclo dessa capacitação do projeto de jornalismo de direitos para a mulher é exatamente isso o entendimento da área como jornalista popular até depois ela pode fazer uma graduação ou se aprimorar na parte do jornalismo e até mesmo ser uma rede institucional hoje é muito possível então você realmente execute você trabalha com jornalista e esse segundo momento que é tão importante quanto até mais importante é exatamente no entendimento da promoção do direito e da promoção dos direitos da mulher então a gente vai pegar vai fazer um dos encontros ele é focado exatamente em dizer quais são essa construção de direitos como se deu essa construção de direitos e outro momento a gente vai falar das normativas que existem das leis que existem de maneira que a área de entendimento passa a ser promovido depois da gente e como trabalhar essa rede por exemplo para quem participar desse nosso nosso capacitação vai saber que aqui no nosso é o sul por exemplo porque às vezes não faz parte da rotina dela você sabe disso só que ela não faz a rotina quando tem essa violação o ideal não fosse que aqui tem o equipamento não é o som a gente tem uma delegacia que tem o noã que tem o centro que está baseado aqui que tem o juizão que está baseado ali no fórum que tem o projeto batalhão a patrulha boa a junta vida então a pessoa a participante pelo menos aquela participante diretamente ela vai ter o entendimento que existe uma rede e a nossa vontade é se a pessoa é detentor de direitos ela é uma produtora de direitos se ela tem essa informação ela pode então o jornalismo aí na verdade ele é esse instrumento e o discóso principal do projeto da gente que está apresentando aqui é exatamente esse que ficou lá mesmo então nós vamos ter quatro, cinco pontos de capacitação depois vamos fazer um seminário já está se estão convidados aos moldes vamos fazer esse ponto sempre, claro alinhado com os equipamentos para você a embaixada com todo mundo que a gente puder chamar e depois pretendemos fazer um encerramento aqui na Praça dos Direitos Humanos que ali tem uma Maré da Pente grafite foi em 2008 não foi o que a gente fez chamar o que a gente fez ali Maré da Pente tinha um meio princípio só que era grafite e direitos e foi um grupo mais reduzido também de meninas a nossa aberta são três e trinta a gente pretende fazer bem mais a gente pretende fazer os três curvas e tem mais que vinta somente porque a embaixada é toda então esse projeto pra gente é isso fazer o primeiro ciclo de jornalismo esse segundo ciclo do entendimento do direito da mulher da rede como promover essa rede aí vamos fazer o seminário de apresentação exatamente como é pode ser os grandes comunitários e com a índice claro do direito da mulher e o encerramento de simbólia nós vamos fazer no dia 30 de abril dia da embaixada também provavelmente uma parceria com o Crisão que é uma outra instituição do Rio de Janeiro do Sul na Praça dos Direitos do Sul a gente pretende fazer uma visualização uma pequena confetagem de possibilidade de ver como é que vai dar até lá e fazer entregas certificadas com as camisetas dos meninos então eu queria convidar todo mundo convidar oficialmente a estabelecer parceria com o prefeito do Rio de Janeiro do Sul agradecendo aqui a Elânia a secretária de nossa amiga também ao Rogério de Lisboa e a vocês aqui da coordenadoria que está nos acolhendo e a estabelecer a possibilidade de vocês para nos promover aqui nesses espaços que vocês têm essa atividade principalmente de crescer aqui no nosso do Rio de Janeiro daqui até aqui a gente está dependendo a Praça dos Direitos de Mândalo na Via Láge com a sua prefeitura então a gente vai estar disponibilizando o link para a inscrição no Google e essa semana ainda são divulgados no portal e na página da Concausa então a gente queria um encerramento aí falar as mais que vocês quisessem e promover números aqui contatos como chegar né o número eu não sei o número de telefone é o 2698 2562 que é o telefone nosso telefone convencional mas nós também temos um whatsapp que a gente vai colocar aí porque eu nunca sei o número também não sei esse cabeçom é o whatsapp gente esses números grandes a Márcia está passando aqui para a Betel ela vai colocar aí para vocês aí vai ser também Márcia Márcia que é o seu nome Márcia Lira Márcia Lira nossa administrativa chega aqui Márcia a Márcia recebe essas mulheres aqui com muito carinho com muita atenção ela faz um trabalho muito bonito com essas mulheres muita sensibilidade e a gente precisa disso aqui na coordenadoria todas elas são muito sensíveis desde a Márcia que faz esse primeiro atendimento pegando o nome atendendo essas mulheres até as nossas técnicas que fazem um trabalho muito bom aqui também a gente agradece muito o trabalho da Márcia de todas as nossas técnicas e dizer que a gente está aqui para cuidar dessa mulher de forma integral ela não está sozinha ela entrou aqui dentro ela tem parceiras com ela ela tem pessoas que vestem a camisa delas então podem vir procurá-las com a nossa a coordenadoria na rua Terezinha Pinto 297 aqui no centro de Nova Roça nós estamos atrás da prefeitura vocês são muito bem-vindas e nós estamos aqui para receber essas mulheres e dizer para elas que elas não estão sozinhas e convidar todo mundo para acompanhar o nosso mês de março porque um dia para a gente 24 horas não dá conta não dá para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer e acolher todos os convites maravilhosos que surgem já surgiu hoje para quarta-feira o que é ser mulher amanhã a gente tem toda a equipe técnica quem não está com convite tem equipe técnica nós vamos falar sobre o Ciano nós vamos trazer relatos experiências e vamos lançar também a campanha mulheres que cuidam de mulheres são mulheres da nossa cidade que na sua profissão na sua maneira cuidam de outras mulheres de maneira integral de maneira plena então a gente está com várias atividades acompanhem nosso cronograma acompanhem vou fazer igual o pessoal do YouTube acompanhem nossas redes sociais muita compartilha e depois fazer essa propaganda está me botando aqui mas a gente vai sempre estar atualizando as nossas atividades e fortalecendo esse mês que a gente tem que entender como no mês de luta como no mês da gente marcar posição para garantir os nossos direitos né bom gente quero agradecer aqui a vocês o espaço da nossa publicação no portal C3 está aberto só mandar a gente para o conteúdo que a gente divulga né e vamos ver se a gente vai na semana que vem na semana que eu sei que esse mês eu vejo muita atividade vai ser uma uma, duas semanas a gente começa a ter a nossa bolinha aqui e pensar no dia 30 de abril como é que a gente pode fazer aqui em Novo Fosso mas estamos com causa da baseada também em Novo Fosso fazer uma atividade bacana né tanto pelo dia da mulher dia nacional da mulher dia 30 de abril quanto o dia da bachada fluminense tá bom então gente agradecer agradecer atualmente quem está nos ajudando a parceria do Alexandre Assisto com a gente e gente por favor divulguem compartilhem isso por informação tá é muito importante que a gente desconstrua as violências nas redes sociais na internet e comece a compartilhar majoritariamente as ações positivas da nossa gente muito obrigado e isso é muito obrigado obrigado obrigada